Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, exatamente isso, o Nubank acabou de confirmar a sua primeira carteira digital eu disponibilizei um vídeo falando sobre esse assunto, agora a confirmação do Nubank sobre a sua primeira carteira digital a Google Pay, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito Alta Renda tinha um nome sujo no SPC, sei lá, no Boa Vista, nos bilhões de crédito, mas graças a dica dele eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente tenho o sonho de ser Black e conquistar o Américas Press, mas nós vamos continuar aí, já sou membro obrigado, agradeço muito a vocês, um abraço gente, o Nubank acabou de afirmar nas suas redes sociais, conforme estou mostrando, dessa seguinte forma foi aqui que pediu o Google Pay? A partir de hoje, clientes Android poderão fazer pagamentos com o seu roxinho usando apenas o celular, novidade será disponibilizada gradualmente nas próximas semanas o dia 23 de fevereiro começou a disponibilizar o roxinho no Google Pay e eu vou mostrar para vocês, quem tem Android, como que você vai fazer para cadastrar o seu cartão Nubank junto ao Google Pay já com a sua tela do Google Pay disponibilizada, você vai baixar o aplicativo Google Pay e vai adicionar na opção, adicionar uma forma de pagamento feito isso, vai clicar no cartão azul, adicionar, vai abrir a opção cartão de débito e crédito fidelidade, vale presente, clique em cartão de débito ou crédito, ok? e aí vai aparecer todos os seus cartões que você tem já cadastrados e aí você vai clicar então no caso, adicionar um outro cartão e por fim, você pode escanear o código do cartão Nubank aqui dessa forma ou vai inserir o código Nubank eu vou no caso, inserir o cartão Nubank no caso, aqui no meu Google Pay vai pedir para você a validade do cartão, tá certo? e o código de segurança feito isso, aparece seu endereço você vai clicar em salvar o sistema vai atualizar, vai começar a rodar vai aparecer o termo de autorização caso você queira ler o termo do emissor e clique no botão mais depois, você vai clicar em aceitar e aí ele vai entrar em contato com o banco para poder salvar então o seu cartão do Nubank feito isso, o seu cartão Nubank vai aparecer entre esses outros cartões que você tem salvo ou somente o que você salvou agora no caso do Nubank como eu tenho cartões Elo, Visa, Master aqui espalhados também vai ficar aqui aparecendo todos esses cartões que eu tenho junto ao Google Pay beleza, feito isso então caso eu queira fazer um pagamento então eu escolho o cartão Nubank para fazer o pagamento ou outro cartão que eu queira que esteja configurado na tela principal no caso, o meu cartão principal está o BPG no Google Pay mas como eu não sou adepto a usar o Google Pay apenas ficar salvo mediante os cartões que você salva na Google ele traz também para essa plataforma do Google Pay então se você encontrar alguns cartões que você nunca viu aí foi porque você salvou na Play Store ou no site do Google ou em outras ferramentas que você fez para pagar através do cartão pela Google ele traz aqui mas aí o meu cartão principal está do BTG como principal mas não sei porque eu use esse cartão na plataforma BTG junto ao Google Pay eu uso o Samsung Pay então se fosse Samsung Pay seria mais importante para mim porque o Samsung Pay tem problema de utilidade eu usaria lá mas está aqui para vocês dessa forma que vocês vão fazer para cadastrar muito fácil, muito simples a ferramenta junto à sua Play Store você vai lá e baixa o Google Pay e cadastra o seu cartão muito simples se der erro na hora de cadastrar é porque ainda não foi disponibilizado para você ainda uma vez que o próprio Nubank já informou que estaria liberando nas próximas semanas o seu roxinho no seu caso, o seu cartão eles estão liberando gradualmente nas próximas semanas mas agora está confirmado que o Nubank está liberando então o seu Nubank junto ao Google Pay e aí você vai poder fazer pagamento por aproximação com o seu celular tá certo? ele vai aparecer na plataforma do Google Pay e você vai lá aproxima na hora de fazer o pagamento tá? muito legal show de bola isso mostra que o Nubank ele continua evoluindo e que ele vai agora passar a aceitar os seus cartões no caso de crédito e débito junto às plataformas de carteiras digitais né? e é importante logo mais o pessoal gostaria também que estivesse para o iPhone a Apple Pay para o Samsung Pay e o Google Pay estando nas três plataformas principais show de bola Google Pay Samsung Pay e Apple Pay maravilha para o Nubank né? então vamos torcer para o Nubank também traga essas novidades para essas outras plataformas que também é de uso dos brasileiros que amam as carteiras digitais pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de ouvir para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus